E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Aqui nós estamos bem, gente. Graças a Deus. Gente, o Fabiano tá lá no curral. Não sei se estão dando pra vocês escutarem o barulho da ordem, eu acho que não. A Ju tá dormindo ainda. Já organizei aqui, gente, a minha cozinha aqui. Já lavei as vazias tudo aqui. Já pus um feijão aqui de molho. Já pus aqui um feijão de molho aqui pra mim cozinhar. Acabou o feijão. Tá aqui de molho. Vou limpar ali, gente, o meu fogãozinho. Tadinho, tá sujo. Sujinho, sujinho. Antes de eu pôr o feijão cozinhar, gente, vou tirar essa cinza, porque já tem um tanto de cinza ali, ó. Aí eu não gosto que junta muito, não. Vou tirar a cinza também, vou dar uma limpada nele, porque tá sujo, tadinho. Vou pôr o feijão cozinhar. Já lavei umas panelinhas aqui, ó. Eu tinha usado no fogão. E é isso, gente. Resolvi aqui mostrar pra vocês, né, o que que eu vou fazer. Tava pensando, gente, fazer alguma coisa pra nós degustar. Pra nós comer agora cedo. Aí o que que eu pensei? Uma coisa fácil, rápido... Opa, eu vou fazendo rolo aqui no armário. Uma coisa fácil, rápido de fazer... Ó o celular do Fabiano. Chegou a mensagem, é o barulho do sapo. Uma coisa fácil e rápido, gente, de ficar pronto e fazer, né, pra nós comer agora, na part da manhã. O que, gente? Vocês lembram desse copinho aqui? Biscoito de polvilho, gente, é isso. A medida, gente, como tem muita gente aí perguntando como é que eu faço biscoito. Eu acho que já tem uns dois vídeos aqui, gente, no canal, eu explicando como que eu faço biscoito. Biscoito de polvilho. Vou deixar aqui na descrição, mas é dois copos de polvilho. Meio de... Meio copinho desses, né, gente? Desse. Vocês podem usar qualquer copo aí com medida. Meio de água. Mais um pouco de meio. Um pouquinho a mais de meio. De óleo. Sal. A gosto, né? E... Quatro a cinco ovos, mais ou menos, eu uso. Depende do tamanho do ovo. Vim aqui de fora de novo, gente. Por quê? Tava pensando aqui também, gente, de bater aqui as pimentas ali, ó. Pimentinha curtida. Vamos ver se hoje dá certo, né, gente? Que nós é meio... Meio não, né? Enrolada e meio. Essa daqui eu acho que nós não vai bater, não. Vai bater aqui as duas lá, ó. Aqui as duas garrafas grandes. Bater, gente, vai virar um molho de pimenta, né, Vim? Minha sogra fez esses dias. Vai ficar bom demais? Tchau! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já estão terminando o leite. Está na última vaca. Só está me esperando para me levar para trazer leite para dentro e tomar leite. Já vou pegar os copos aqui. Enquanto que esfria aqui, gente, para me colocar os ovos, enquanto que esfria eu vou... Eu vou lá buscar um leite para dentro e tomar um leite rapidinho. Vou deixar ali esfriando. A Juju está dormindo ainda. Eu não vou acordar ela. Só para ir lá no curral. E é isso, gente. Estão de vasco, gente. Ela está até rapando o curral lá. Esbacalhada, tudo tirado o creme. Tem leite aí para nós, seu moço? Tem aí, né? Tem que ter. O pai que me deixa sem leite? Quase. Estava fazendo biscoito. Corta só as duas aí. Acabando barriga. Dá o olho para o pessoal. E aí, pessoal? Como vocês estão? Bom dia, né? Tirei um creme aqui do bão. Já estou é varrendo o curral. Está acabando, né? Graças a Deus. Você vai levar um leitinho? Bora. Vamos. Levar leite para dentro também. Como a Juju, ela mesmo fala, gente. Mãe, eu sou uma bezerrinha. Sou bezerrinha. Ela gosta de um leitinho, né? Eu sou... Se ela é uma bezerrinha, eu sou um bezerrão. E eu sou uma bezerra? É um cabaco, né? Vai lá. É um cabaco, né? Da Mato Grosso? Frutal. Frutal. Essa aqui é a Mato Grosso, gente. E a outra lá é a Frutal. Frutal. Mato Grosso, Frutal. Tem Turama, tem Curitiba. Esses dias lá atrás você falou o nome, né? Ó. Falando só o da cidade, né? Turama, Curitiba, Elvorada. Elvorada é uma cidade também. Ó o tanto, gente. Disturbo. Esse aqui é dois dias, viu, pessoal? Dois dias. Esse aqui vai estar barrendo dois em dois dias. E o pó? Ó. E o pó? É um fubá. Esse aqui eu vou deixar juntado aqui. Eu vou levar pra pôr lá na horta. Eu vou pegar ele aqui pra mim, ó. Vai pegar pra jogar lá na horta, gente. Marcelo desligou a horta, hein? Olha o silêncio. Isso, virou um silêncio. Pessoal, vamos tomar aquele leitinho agora. Cedinho. Ah, suquei café. Mas pode aí comer sal, tia, né, gente? Essa vaca aqui, pessoal, atenta lá. Ela é acostumada, sal, não ordenha. O que acontece? Ela não gosta de tirar muito de nada não, não, sabe? Mas vamos arriscar um jogo, né, Frutal? Mas tem dois mesmo, né? Não, mas hoje eu tô aqui, ela vai ficar de boa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Quando ela tava parida da vez passada, uma vez que acabou a energia, teve que tirar a leite dela na mão, deu o maior trabalho. Vamos, gente? Chicoso, hein? Nossa. Você falou assim, vamos beber aquele leitinho, né, pra começar o dia. Outra vez, né, começar de novo. Porque, gente, antes de vir pro curral, nós tomar... Quando nós não tomamos uma garrafa de café, né, amor? Passa perto. Passa perto. Cedinho, cedinho, é só café. Aí depois é leite, depois é... Aí biscoito. Pão de queijo, ou bolo. É o que tiver, pessoal. Ô, amigona. Falei que hoje ela ia ficar sossegada, né? Merguei no peito, dando uma abada aqui, dando uma jeito. Por isso que eu nem arrisquei tirar. Deixei pra ele tirar, gente. Quer me dar vazio? Bora, gente. Dá vazio que eu já vou terando. Dá um copo do Marcelo aí, né? Marcelão. Marcelão foi soltar o desirro, o desirro... Dá um oi aí, Marcelo. Oi. 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 Esse menino parece um ator, gente. Eu não lembro. É oi. Você disse. Você disse. Essa aqui, gente, pariu. Tem uns dois, três dias. Depois vai perguntar pro Fabiano. Ai, que gracinha. Tem que parir, tá? E hoje pariu a alvorada também. Cadê ela? Ah, ela já esgotei, ó. Tá pra ali. Mas o desirro dela está ali atrás. Se eu for lá, você me mostra um desirro novinho, pessoal. Imagina. Ali atrás? Uhum. Gracinha, gente. Ô, gracinha. Ciumenta ou não, gente? Olha onde que ela vai parar. Tá certa, né? Ela tava mostrando pro pessoal, menina. Primeira criada, ela uma vez. Ela põe o seu andar a cerca. Põe o seu e se mudar a cerca? Ela vem com tudo pra pegar. Só não sabe, rapaz, se for ocupado, eu subi na cerca. Ela chegou assim, ficou doidinho, queria me pegar e sentar a cerca. Falei, aí não, alvorada, então. Aí não. E amizade? Nossa, vai começar agora. Viu que amazém ela, gente. Deu um trabaizinho. Vai dar certo. Chega pra alamar essas ordens aqui, ó. Que ela entrava aqui dentro. Pular pro cima das outras vacas e sair lá na porteira, na frente, ó. Essa bezerra aqui, ó. É fina dela. Primeira criada, ó. Dela. Tá bonitona, hein? Essa bezerra preta aí. Ela desmamou ela, ela fica aqui no pulval. E é isso. Eu vou lá fazer meu biscoito. Pra apanhar, né? Pra apanhar, tratar dessas vacas, pessoal, aqui. Tratar dos boizinhos ali em vaca. O agro não para, não pode parar. O agro não pode parar. O agro não para, não pode parar. Ó, eu coloquei já quatro ovos e não vou pôr aquele ali. Tava pra pôr mais um ovo aqui pra massa ficar mais, um pouquinho mais mole do jeito que eu quero. Mas eu não vou pôr ele, não. Uma dica aí pra vocês, né? Pra quem quiser fazer isso. Dá super certo também, gente. Se vocês crevam, eu vou pegar essa boazinha que tá limpinha. Se eu tava quebrando os ovos. E vai despejando, gente. Só um, ó. Um pinguinho de água mesmo. Vocês vão despejando de pouquinho em pouquinho. Até vocês dê do jeito aí. Se vocês quiserem a massa. Quanto mais mole a massa, menos seco o biscoito vai ficar. Quanto mais firme a massa ficar, mais seco o biscoito vai ficar. Entendeu? Gente, ó. Fui colocando água. De pouquinho em pouquinho até a massa ficar assim, ó. Ó o jeito que eu gosto. Tá vendo? Bem... Bem mais mole. Bem mais do que pão de queijo. Ó. E aí, gente, gente. Vou... Vou aqui nesse saquinho. De arroz. Gente, já arrubei a... Já peguei a forma aqui, ó. Forma dos recebidos. Já coloquei a massa aqui, ó. Furei aqui. Aqui, ó. Dá pra vocês verem. Um buraquinho aqui, ó. Cortei. Agora, né, gente? É só enrolar. Ó, gente. Agora é só levar no forno pra assar, né? Pessoal, já cheguei aqui, ó. E olha aqui. Panelada de biscoito. Panelada? Panelada. Gente, rende. Biscoitinho é bom. Dona Alia já tirou a cinza aqui da máquina dela de serviço, né, amor? Já. Aqui, o canto aqui. Tá dando uma limpada no menino. E agora, gente, acho que a dona Alia vai meter fogo aqui na máquina, né, amor? Não. Eu acho que não. Ela vai meter fogo na máquina. Pão e feijão bruto. Cozinha. Ah, eu já tô aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. De novo, gente. Eu mando mais café, né, velho? Cadê seu copo? Meu copo não tava aqui, eu pus na xícara mesmo. Tá lá dentro. Lavei, deixei lá. Tomar só um pouco de café, pessoal, o quê? Já tomou meu café, sim. Deixa eu dar um café o dia inteiro, né, amor? Uhum. Comer um biscoito. Principalmente o cícara. Uhum. E depois, gente, eu vou lá no mato buscar uma roçadeira que tá lá. E cortar uns cabos. Nós estamos precisando de uns cabos de ferramenta. Cabo de enxada. Vara de ferrão pra tocar o gado, no lado dele do curral. E buscar a roçadeira que tá lá, que tá roçando um passo lá, pessoal. E não vai parar a roçada lá com o trator e vai na foice. Vai roçar e pôr veneno no talo, porque não tá roçando, gente. Tá só derrubando e fazendo essa bagunça, né, velho? Uhum. E aí nós vamos roçar nos lugares mais ralos pra cá com o trator e vamos lá. Nós vamos fazer na foice, vamos meter a foice pra cima. E é isso aí. Nós vamos levar o pessoal lá com nós? Bora. Ó, gente, então aí vocês vão ver como é que nós tira cabo e ferramenta. Vê se acha que tá ruim de achar cabo nesses matos aí. Nós vamos ver se acha uns cabos lá e trazer a roçadeira pra dentro, né? Gente, pra quem não sabe, essa época do ano agora... É uma época que nós tá mais trabalhando. É a época que nós limpa pastas, faz limpeza nos pastas, faz tudo quanto a roça, né? Na hora que chover os pastas tá limpinho, só o capimzinho verde. E o bicho pegando, né, amor? Uhum. Uhum. Já tá firmo ninho, não me faz, gente. Não quer ser interrompida, não. Já comi o biscoito? Só uns 10. Não tem tamanho, gente. E? Comer e comer demais. Ux, boa de apetite, só. Eu já tenho tamanho e comer demais. Não deu certo. Não deu certo. Pessoal, e é isso aí, né, amor? Não vamos enrolar mais, não. Vamos comer esse biscoito aqui rapidinho. Ah, eu acender esse fogo aqui. Porque senão... Acendeu o fogo, o feijão e nós vai lá, né? A Juju, gente, ainda tá dormindo. Eu não gosto de acordar ela. Eu deixo ela dormir à vontade. Porque ela dorme de dia. Porque ela dorme de dia. E é ligada no 35. Então, né? Tem que deixar ela dormir. Tem que deixar repousar, gente, pra ficar... Sabe o que que é, gente? Uma bateria. Vou contar pra vocês. Ela tá carregando as pilhas. Ela carrega as pilhas. E quando ela acorda, as pilhas tá cheias. Tá cheias. O chicote está lá. Gente, é isso aí. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Bom demais. É isso aí. Vou comer meu biscoito e nós vamos trabalhar. O feijão já tá aqui no tipo. A lenha tá ali. A dona Alia foi lá pegar. E ela vai me estrovar aqui, né? Eu acho que eu... Gente, eu vou estrovar ele ou ele tá me estrovando? O que que vocês acham? Eu sou cego, viu, gente? O que que vocês acham? Gente, e olha aqui. O que que nós resolvemos primeiro? Eu tinha que fazer um remédio, um bezerro ali, né, amor? Eu fui lá fazer o remédio. Quando eu voltei, a dona Alia já tava no pego do almoço. Ela falou, ah, já vamos almoçar primeiro, né? Vamos lá primeiro, né? Mas que lá é meio longinho, gente. Até que nós fôssemos lá e voltássemos, mas a gente chegava aqui tarde. Já tá quase ligeiro aqui. Já foi ligeiro, porque também o fogo fica... Ó. Trinta e cinco, né? O Garel aqui tá no trinta. Eu coloquei esse jeito rapidinho com o pranque. No instante. E aqui, ó, só falta... Eu tirar o feijão. Agora eu estantei aqui, tá quase um jeito com o pranque. Ó. Eu não falei, mas eu não falei, não. Aqui é o alho pra me fazer. Com a manchega pra me fazer o feijão. Aqui é a picarinha de porco. Aqui é o arroz. Arrozinho. Arrozinho tico. Que fogo. E é água. Aqui é um leite só pra ver. E é isso. Tudo trinta e cinco aqui, pessoal. Arrozinho, vocês verem? Cama. Vem aqui, tá no doze. Já põe manteiga aqui. E é isso, gente. Então, nós vamos alunçar primeiro. Ah, depois nós ir lá. Mostrar no ar. O armonso aqui. E também que eu vou olhar isso aqui de novo. Que é isso. Fogar a areia aí. Uhum. Tá, tem que ser nada. Tira a parela aí pro povo ver, mano. Aí, gente. Ô, fogão doido. É bom que dê jeito de estar aqui também. Olha a mosca pronta, né, mãe? Aham. Olha isso. Só falta o feijão. Olha o feijão saindo. Tá legal. Calor. Tá quente aí perto, hein? Gente, nós colocamos um tal de um pau aqui. E isso não tá feio com massa, hein? Esse daqui, o danado. Ó, tá acabando. Mais de alfrear. Agora que já tá aí, deixa ele queimar. Rapidinho ele acaba. Tem uma arranha que é mais fumacenta, gente. Pra quem não sabe, aquele pauzinho ali, por exemplo, nunca mais se não achar dele, vai pegar. Deus de livre. E assim, vai fumar. Você vai fumar uma cena pra lá. Gente, o almocinho pronto, ó. Olha isso, gente. Que delícia. Feijãozinho com teia, mandioca, costelinha de porco, gente. E arrozinho branco. Pessoal do céu, quase saí correndo aqui, os treinos aqui estão tudo rios. Tava ali na beiradinha, gente, as tampas. A Juju querendo aparecer. Tava ali na beiradinha. Aí, tá ventando, né, amor? Eu acordei. Você acordou? Faz tempo. Olha o meu relógio. Hum. Como vocês estão, pessoal? Eu tô trecininho. Aí, onde que é o relógio? Mas esse relógio é aquele moderno, gente. Aí, que não tem nada dentro. Não dá nem... Quantas horas que são? Três horas? Três horas. Não é vazão que você tem três horas. Ai, Jujuzinha. Bora comer, Juju? Bora. Onde que você vai depois que você almoçar? Fala pro pessoal. Aonde? Aonde? Onde que a mamãe falou que nós vai? No mato. Ah, no mato. Com vestido. Com vestido, não. Com vestido, não pode. Com a calça e bota. É, que tem muitos bichinhos no mato. Tem que pôr botinha também. E aí, amor? Não vai, rapaz. Tranquilo, eu não vou te falar. Peia. Eu amo peia. Você ama peia? Você ama peia? Uma peia é bom, né? Uhum. Eu não gosto de suco de limão, não. É? Você não gosta de suco de limão, não? É, gente. Eu também não mostrei, né? Fiz um suquinho de limão aqui. Um gelinho por cima. O suco dela é mão. Limão. Pessoal, vamos almoçar, né? Vamos almoçar pra nós trabalharmos. Vamos almoçar pra nós. Mandioquinha. Tá derretendo, né? Tá boa, hein? Ó. Hoje tem que trabalhar muito pra tanto que vai comer. Tanto que vai comer? Não é assim não, né? Todo dia. Tem que trabalhar muito todinho, então, viu, gente? E é isso, então. Com muito todinho. E aí, pessoal, amor? Já deu uma trabalhada ali enquanto você acabou de fazer almoço. Foi ou não foi, amor? Foi. Até falei pra vir pra dentro, que o almoço ficou pronto e ele continuou lá, gente. Peguei uma carriola ali e mandei esterco na horta. Estou doido pra morrer de ver que você tá implantado de novo. Tava lá. E o sol tá quente? Hum, suquinho de limão, bom, veladinho. Tá. Bora, gente, almoçar. Gente, vamos almoçar pra nós trabalhar mais. Pessoal, e é isso aí. Já almoçamos, né, mulher? Almoçamos. Tô até tristinho, cheio. Até tristinho, mas não pode ir. Não vou lá muito, não, gente. Vamos trabalhar, porque afinal o dia acaba, gente. E vira quase nada no dia. Né, Juju? Sim. Aqui, minhas copilô tá aqui, mas eu. Juju tá aqui pegando o volante. A máquina, ele tá desligada. Pessoal, e é isso aí. Vamos lá buscar a roçada dele e ver se nós achamos cabinho, carquinha lá pra nós trazer pra pôr nossa ferramenta ali, né, Muita? Sim. Vocês acham que hoje eu tô bom de ajudante ou não? Eu só tô aqui porque ontem de noite eu dou uma ajeitada ali em casa, gente. Tá até de boa, né, amor? Tá até com o serviço meio que... Organizado. Meio adiantado, porque senão... Vai dar uma volta, né? Ficar só dentro do barra. Aham. Né, Juju? Juju faz negócio e eu também não. Juju adora, gente. Dá um passeio de moto, de trator. Sempre, vez em quando. Vai dar umas voltinhas com ela aí. Vai dar um passeio de cavalinho, cavalinho, pucató, pucató. De cavalinho, pucató, pucató também. Pucató, pucató. Gente, é isso aí. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Pucató, pucató, pucató. Pucató, 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 pucató. Pucató, 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 pucató. Pucató, 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 pucató. Pucató, 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 pucató. Acesse o nosso canal. 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 O canal. Acesse o nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, pega e coloca dentro da pimenta, aí nós colocamos uma colher de sopa de sal e um dente de alho picado e tampa. Esse é o limão fina. Vamos ver a cara dele, mano. A cara dele. Gente, se tiver outro nome, deixa nos comentários, porque eu não sei, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora. Gente, a dona Alia vai cortar o litro ali. Cuidado com essa faca, dona Alia. E as pimentas saem rapidinho, né? Não fica saindo de um em um. Ele corta a boca do litro, já vira lá dentro, cuidado com os olhos. Cuidado com os olhos. E aí joga tudo dentro do litro lá, só, do litro, ó. No litro, ó. Joga pimenta do litro no litro. No litro de cardão. Ó o tanto de caldo. Olha aqui, mô, chega aqui pra cima. Será que era melhor eu ter batido um pouco e depois mais um pouco? Ah, esse litro de cardãozão, vamos ver o que acontece. Agora que já foi, né, mãe? Olha aqui. Olha aí, vocês veem, gente, ó. Tem até um amiguelzinho ali, olha lá. Tem, tá meio de vez, aí eu volto essa junto. Saiu mal ou não? Saiu mal ou não? Agora tampa bem tampada e põe pra triturar. Agora que já vai abrir. Mas bate, minha até molinha, hein? Olha aí. Três vezes dentro. Gente, o trem ficou cheiro aqui, olha. Nossa, meu Deus do céu. Olha o cheiro. Escuta o cheiro aí, pessoal. Rapaz, o trem cheiro é o mesmo. Olha, ele já arrumou uns vidrinhos ali, gente. Olha a bagunça que fica. Faz bagunça, hein? Tá um perigo. Limpar depois, bem limpado. Deixa eu pegar um funil, né, amor? Despejar, né? Uhum. Nós vamos pôr esses vidrinhos aqui, gente, ó. Depois eu chego aqui, mando uma coia aqui dentro, jogo por cima do arroz. E aí, eu vou ser feliz demais da conta. Olha lá, não tá, Jujuzinho. Bebê? O que tá fazendo? Nada? Ah, tá te põe um bala. Mastiga, tá? Tá bom. Peguei esse aqui, que não leva o desaforo pra casa, né? Funilzinho generoso. Pronto, gente. Tá na tampa. Agora, esse aqui não precisa de funil, não. De sunir? Vamos tomar um gosto dessa vitamina, hein? Hum, bora, gente. Vamos tomar minha? Vai direto pro hospital. Ai, tem jeito de tomar, rapaz. Tem jeito de tomar, rapaz. É. Tem que ser bruto, hein? É, eu mesmo só no meio do arroz. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, tá aí o morrerão de pimenta, olha pra vocês verem. É chique. Tem muita gente que não gosta de pimenta, né, bem? Mas pra quem gosta... É. Pessoal, nós ia bater mais, mas nós resolveu bater só um, pra não ficar velho. E aquilo lá fica curtido, lá, né, meu bem? O Brandão? É, que aí não perde. E sem contar, gente, ele tá numa pressão ainda. É bom... É bom a gente abrir só pra acabar aqui a pressão. É, eu falei pra ele, bater os dois grandão, né? Mas acabou que bateu só um. É. E deu bastante também, ó, gente. É, vamos comer essa aqui pra mim ele. Enquanto isso que ela vai acabar de curtir. É. Pessoal, e é isso aí. Esse foi o vídeo, né, bem? Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Vou deixar um aqui. Gente, nós vamos deixar um aqui, porque nós consomemos quase todo dia, né? E os outros nós vamos pôr na geladeira, como nós temos de costume. Nós bate... E põe na geladeira. E põe na geladeira. Mas nós deixamos fora, né? Deixa eu ver que a queda ali tá dando... Tá começando a querer dar problema, aí eu coloco. Coloca. Pessoal, e agora o litro daquele jeito lá, ó, já pode ficar fora de geladeira. Não tem problema nenhum. Agora ele bate assim, é bom colocar, porque aí eu acho que certos tempera. Não é só deixar fora, né? Curtida daquele jeito lá. Curtida daquele jeito lá, hein? Assim, nós põe na geladeira. Pessoal, e é isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. E um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Pessoal, depois do vídeo finalizado, olha nós aqui, através. Olha nós aqui. Gente, o que nós resolveu? Nós resolveu com o arpimento mostrar pra vocês. Olha aqui como fica mais bonito. Olha aqui, gente. Só o ouro mesmo. Só o molho mesmo, gente. Resumindo, pessoal. Tanto semente. É melhor coar pimenta. Fica muito mais bonito. É. Dá pra deixar sem, gente. Quem não quiser coar, né? Tem o trabalho de coar, mas... Dá pra deixar sem. É melhor coar, gente. Fica bonito. Fica só o ouro mesmo. Pessoal, e é isso aí. Nós viemos aqui compartilhar, depois do vídeo finalizado, compartilhar com vocês. Que é melhor coar, né, bem? Aham. Olha, no dia seguinte, nós despejamos tudo aqui de novo. Tá coando. E tá coando. Só o ouro, gente. Chique no último. Fica bem mais bonito. Pessoal, e agora é tchau de verdade, né, amor? É isso aí, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Fala tchau, bebê. Beijoca, bezoca. Gente, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.